Tomamos a decisão de que, nas celebrações dos 90 anos de Samora, não devíamos concentrar-nos apenas no papel que ela desempenhou na luta de libertação nacional, virado para a libertação do nosso país apenas. Quisemos também que houvesse uma oportunidade para começar a lançar uma luz no papel que ela desempenhou para a libertação da África Austral. E esta conferência é apenas o início de uma reflexão que nós consideramos que terá de continuar para compreendermos com toda a profundidade a relação intrínseca que existe entre os países da África Austral. Nenhum dos países da África Austral vai prosperar sozinho, com seu esforço único. Nós temos uma ligação que posso chamar, é uma ligação, não é umbilical, mas é uma ligação, acho que o português diz mesmo que é uma ligação intrínseca. É uma espécie do nosso DNA. Diz que o progresso de um só se vai conseguir com o progresso de todos. E o progresso de todos é que vai fazer com que nesta parte de África possa haver estabilidade, que possa haver consolidação das nossas independências, que possa haver prosperidade, que possa haver justiça social e, por isso mesmo, que possa haver bem-estar para todos. Isto não havia de se conseguir sem fazer a viagem que nos foi ofertada durante estes dois dias. Para aqueles que estiveram nesta sala desde ontem, creio que bastou verem as imagens aqui. Em todas as imagens que foram projetadas aqui, estava Samara Machel, Júlia Senheret, Kenneth Kaunda, Sarets Kama, Mugabe, depois da proclamação do Zimbábue. Mas esteve sempre presente o Oliver Tambo, enquanto líder da luta de libertação na África do Sul. O que nós quisemos para os nossos jovens, aqueles que não tinham nascido sequer, foi essa conexão com a nossa história e essa relação intrínseca com a zona da África Austral. E para aqueles que são adultos como nós, foi, como diz o Abadias, foi relembrar. E este relembrar não é um romantismo, este relembrar não é nostalgia, não. A razão por que nós temos que compreender isto, é que as nossas realidades de hoje na África Austral, os desafios que nós temos que vencer, têm que ser profundamente entendidas, têm que ser planificadas, têm que ser estrategizadas, têm que ser resolvidas em conjunto. Essa é que foi a lição da linha da frente, essa é que foi a lição da SADCC. Não é porque nós estamos aqui para dizer que, oh, aquilo tudo foi... Não, 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 é para dizer ou temos aquelas referências para as nossas realidades de hoje ou não há futuro para nenhum dos nossos países. E esta é a razão de ser desta conferência. Eu quero saudar, com muita emoção, é verdade, eu estou emocionada, quero saudar os que conceptualizaram a conferência. Os que fizeram com que estas imagens nos transportassem para aquele passado em que nós soubemos ser unos, unos e trabalhámos juntos. Aqueles que conceptualizaram esta conferência para que se trouxesse o testemunho de parte dos fazedores desse processo. Sim, nenhum daqueles líderes que eram chefes do Estado está vivo hoje. Mas existem, como vimos, para mim são camaradas, para outros são simplesmente cidadãos. cidadãos de Moçambique, cidadãos da África do Sul, cidadãos do Zimbabwe, que viveram aqueles momentos e que transmitiram a experiência daquilo que foi uma história feita por todos nós, mais uma vez, para servir de referência de que hoje e amanhã temos que fazer todos juntos, como região. Quero pegar uma frase, já não me lembro quem foi, mas foi um dos oradores, acho que foi Luís, que disse, naquela altura, quando se concebeu a coordenação, que era a SADCC, não é? A coordenação, era esse entendimento de que, e ele sabe muito bem, a comunicação que havia entre Samora, Inherere, Inherere, Caunda, 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 até a decisão de dizer que a SADCC tinha que ficar em Gabron e não em nenhuma das outras capitais. Por quê? Porque o SADCC era aquele líder que era tido como liberal, entre todos eles. E, no humor de Samora, disse, ainda por cima, tu casaste com uma britânica, por isso os britânicos já vão estar bem tranquilos, que tu recebas a sede, a sede da SADCC. Era preciso dar a tranquilidade de que a coordenação entre esses países não tinha nada com o comunismo que se pensava que fosse de Moçambique. não tinha nada com o tipo de cristianismo e do jamã que Malimo estava a implementar na Tanzânia. Não tinha nada a ver com os ideais e, às vezes, uma forma como o presidente Caunda geria as suas relações na África Austral. tinha, sim, a ver com o interesse comum e coletivo de todos os países da região, sem qualquer ideologia específica, mas que todos nós só podíamos viver e conviver trabalhando juntos. Essa é a mensagem que eu gostaria que ficasse desta conferência. A conferência é para recordar. Aqui são os académicos, são estudantes, alguns membros de organizações da sociedade civil. Infelizmente, nós, não vou dizer infelizmente, não convidamos, não convidamos o governo. Mas esta conversa tem de ser levada aos nossos governos da África Austral. E o Luís dizia, saímos de uma época em que havia coordenação e diálogo permanente. E agora estamos numa situação em que os nossos líderes aqui na zona não dialogam. Não há diálogo, não há comunicação, não há coordenação entre eles. É verdade. Qual é o contato que nós temos com Tanzânia, que foi o berço de todos os movimentos de libertação? Para além daquelas reuniões formais, que relação é que nós temos? Para além das razões bilaterais, apenas bilaterais com Zâmbia, a energia é isto, aquilo. Mas uma estratégia conjunta de sobrevivência dos nossos Estados nos ataques que são a se tornar cada vez mais agressivos contra os países da África, em particular os países que têm os recursos que nós temos aqui na zona. Não é o aparteio de hoje, mas não há dúvida que aqueles que detêm a força econômica na África do Sul continuam muito bem ligados a todos os outros. E não estou aqui a hostilizar ninguém. Mas a verdade é que esta coisa de nós, africanos, controlarmos os nossos recursos, decidirmos sobre o nosso destino, consolidarmos os nossos Estados, não nos vai ser oferecido. Nós temos que continuar a lutar e temos que lutar juntos. Não há ninguém que vai conseguir fazer isso. Temos que lutar juntos. Não há mesmo a África do Sul que se considera que tem uma economia mais forte. A África do Sul, hoje, a sua economia está muito fragilizada. E ouvimos aqui o nosso irmão do Zimbábue a dizer nós estamos a romper o cerco da maneira como eles estão a romper. E deu-nos a esperança de que, afinal de contas, eles podem romper o cerco com Moçambique. Mas, a mensagem, a mensagem mais importante ao fazer esta reflexão são as referências da história, as referências do passado, para que nos sirvam de lição hoje, para vencer os desafios de hoje. E para vencermos os desafios de amanhã. Portanto, não há nada de saudosismo aqui, não há nada de história. Ah, porque nós estamos a glorificar. Estamos a fazer, estamos a lembrar história. História é história. Está bem documentada. Quem quis ver, viu. Quem quis ouvir, ouviu. Mas, a verdade, não há futuro para nenhum país da África e Austrália enquanto nós formos unidos e trabalhamos juntos. É verdade, alguns vão dizer, ah, mas a Samim está aqui. Ah, não é por acaso, não é por acaso que os países da SADEC mandaram os seus homens para aqui, para Cabo Delgado. Eles têm plena consciência e entendimento. Plena consciência. Aqueles líderes têm plena consciência. Ou se vence o terrorismo aqui em Moçambique, e ele morre aqui, ou então vai se esconder para todos aqueles países. Aqueles países estão, sim, a proteger Moçambique, mas estão-se a proteger a si próprios. E é esse entendimento que nós devemos ter aqui. O que falta é que na frente econômica nós não temos esse entendimento de que é ou juntos ou ninguém vai ser bem sucedido. E então já nem digo a nível social. Agora venho para o outro ponto importante dessa conferência. Foi dito e bem. Este país, Moçambique, foi o primeiro a vencer uma força militar colonial aqui na zona. eu estou a dizer foi o primeiro para ser modesta. Podia até dizer uma vitória militar, uma vitória militar propriamente dita. Foi aqui e não foi a mãe de nenhum país da região. E esta foi dita pela boca do nosso irmão do Zimbábue. se Moçambique deu-nos a nós a força da nossa identidade de nós termos a confiança e a autoconfiança de que sim podemos vencer uma força colonial uma força muito mais bem estruturada e organizada do que nós. Mas nós podemos. Foi Moçambique que deu essa lição. Por que é que é importante que nós tenhamos feito isto? É que hoje em dia por causa de todas as machadadas que foram sendo dadas não é verdade? Sendo dadas à nossa identidade de moçambicano e já o nosso orgulho Moçambique já não tem cara já não tem voz na África Austral e em toda a África já não vai o tempo em que Moçambique era a referência dessa vitória orgulho dos africanos nós sofremos tantas machadadas tantas machadadas foram muito bem documentadas aqui durante estes dois dias e se calhar nós próprios já estávamos a começar a aceitar que somos pequenos e esta conferência para aqueles que estavam muito bem atentos escutaram muito bem a conferência tocou mais fundo em todos nós a dizer não essa força de moçambicano essa força esse orgulho essa verticalidade capaz de olhar todos esses que eram os grandes na altura como os líderes mundiais os Margaret Thatcher olhar nos olhos e afirmar a identidade de moçambicano e fazer-se respeitar nós fomos recordados durante estes dois dias de que essa força ainda existe em nós e porque ela existe é muito importante que os nossos jovens que estão aqui que escutaram fizeram perguntas bebam dessa inspiração eles nunca nunca se deixem vergar que nunca baixem a cabeça perante ninguém nós moçambicanos fizemos essa mudança radical de sermos nós próprios e derrotarmos um exército que tinha todo o apoio da NATO e agora são aqui os meus netos e eu vou repetir vocês não se vão deixar ver nós sim senhora quer dizer fomos feridos por todas essas guerras mas existem em vocês a força para se levantarem como moçambicanos e dizer hum 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 nós não nos vamos vergar e vão dizer aprendemos aprendemos dos nossos avós e os vossos avós são aqueles que vocês viram aqui durante esses dois dias foi essa é esse o legado que os vossos avós te entregaram e é esse legado que você tem que pegar e andar para a frente com ele é de sermos nós moçambicanos nós próprios direitivos verticais com consciência da nossa força e da nossa inteligência com capacidade de nos organizarmos e vencermos obstáculos nós nos fazemos respeitar aqui nesta zona nos fazemos respeitar em toda a África nos fazemos respeitar em todo o mundo e que ninguém vem aqui ditar como Samora dizia as decisões estão tomadas aqui nesta capital não são tomadas em sítio nenhum é isso que vocês têm como legado se alguém vos perguntar o que é essa coisa de legado que se está a falar esse é o legado que Samora Machel deixou para vocês esse é o legado que vocês têm que pegar e com muito orgulho moçambicanos e moçambicanos sem tribo moçambicanos sem região moçambicanos são do norte do centro do sul moçambicanos que têm cores diferentes brancos indianos pretos amarelos se quiserem mas moçambicanos esses moçambicanos todos o legado sim esse é o legado que Samora vos deixou e não foi Samora sozinho é por isso que eu estou a insistir ele e aqueles senhores todos que vocês viram aqui esse é o legado daquela geração para vocês e é por isso que nós estamos a fazer esta conferência é por isso que estamos a fazer esta conferência eu penso e espero como disse é um primeiro passo pode levar o tempo que levar para os nossos líderes decidirem dialogar mas vocês como académicos agora eu sou muito boa a dar tarefas não é? vocês como académicos não tem barreiras juntem-se a outras universidades aqui discutam esses assuntos e discutam não só para dizer porque Samora diz Samora fez não só dizer todos eles as lições que vocês aprenderam de Julia Zinherera de Kenneth Kaunda de Tzera Tukama de Oliver Tambo de São Joma de todos eles são as lições que nós aprendemos e assim como nós queremos ter na região pensem e organizem esse pensamento o meu filho ali dizia a iniciativa é de academização do pensamento de Samora e eu vou dizer sim é de Samora o papel dele na linha da frente mas é a academização do pensamento da linha da frente a academização do pensamento da SADCC no seu espírito o espírito dessa SADCC essa que é a academização que é preciso fazer e nós não vamos ter orgulho não vamos ter medo não vamos deixar de ter orgulho vamos sim senhora vamos exaltar Samora mas vamos exaltar com Herete vamos exaltar com Cauna vamos exaltar com Mugabe vamos exaltar com todos eles porque foi assim que eles nos educaram e nos ensinaram é só para dizer aqui que não haja confusão que não haja confusão ouvi algumas vozes dizer ah estamos aqui porque nós estamos como é que se disse eu já nem sei nem consegui apanhar a frase eu disse oh há pessoas não é que perderam completamente não conseguiram perceber o que essa conferência é mas acontece não é não podemos achar quer dizer que todos têm a mesma capacidade de captar mensagens não é mas vocês acadêmicos acadêmicos nós estamos aqui organizem essas conferências o país seguinte a organizar e a fazer essa discussão é a África do Sul os moçambicanos estão a ser escorraçados quer dizer como se fossem os dez ninguém os moçambicanos estão a ser humilhados ali é preciso recordar ali na África do Sul de Coelho nós vertemos o nosso sangue para aquele país ficar livre e mais nós influenciamos o pensar como foi dito aqui o pensar e o fazer da libertação na África do Sul foi influenciado por um samuel pergunta aos estudantes que estavam nas universidades quando nós proclamamos a independência 575 pergunta-lhes agora que estamos a falar a universidade do Limpopo está a fazer uma celebração de Frelimo e a influência da Frelimo na libertação da África do Sul eles sabem os moçambicanos é que não sabem alguns então é preciso nós fazermos este debate lá na África do Sul para reafirmarmos a nossa dignidade para reafirmarmos o nosso papel nesta região não é porque nós somos vaidosos não é só porque é preciso dizer as verdades dos factos então é bom recordarmos vamos sim senhora com toda a modéstia fazer esses debates com Tanzania de quem nós aprendemos muitas lições de como ser e estar na sociedade mas muitos dos nossos meninos aqui não sabem quem é Júlio Zinha mas também alguns dos meninos lá na Tanzania também já não sabem quem é Samara porque vocês não precisam de autorização e tem as ligações e as portas muito abertas para comunicar planifiquem façam esses debates na África do Sul na Tanzania na Zâmbia em todos 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 os países sabe eu não estava agora já estou devagar eu não compreendi não tinha compreendido porque é que o presidente do Zimbábue decidiu construir uma estátua para Samara Maché eu não tinha percebido eu disse a que propósito eu escrevi agradecia disse acho muito bem quando eu puder eu devia mas eu não tinha percebido foi o ministro ontem que nos explicou aqui porque que os zimbabueanos decidiram construir está ali o ministro o ministro explicou muito bem eu disse aham é por isso é agora já compreendi quando eu fui falar com o presidente de Monangágua eu ainda agradecer sabendo muito bem o que é que estou a agradecer mas nós estamos prestes a encerrar esta conferência e eu quero de facto agradecer muito 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 a universidade pedagógica sabe é como se costuma dizer em inglês it takes courage mas é preciso ter coragem não está muito fácil quer dizer assumir Samora Machiel aqui neste país não é tão fácil como se pensa não 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 mas a UPE quer dizer teve teve sempre a coragem quer dizer de celebrar não só celebrar Samora se eu não estou enganada é a única universidade a celebrar o destacamento feminino trazer o destacamento feminino para a academia é o P que está a fazer desorremba ah ok digam lá sentido de história agora o nosso diretor da faculdade de ciências sociais e que e filosóficas não é ai o Ananga o melhor presente o melhor presente que podias oferecer ao presente Samora foi dizer nós vamos criar uma cátedra nesta faculdade a cátedra já está criada e naturalmente quer dizer saiu pela boca do do diretor da faculdade mas ele não ia fazer esse anúncio ai quer dizer sem ter a benção não é do reitor dos vice-reitores de toda a liderança da OPEG muito 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 obrigado e aqui já saiu uma boa muito boa parte do material que poderá constituir o corpo para continuar o estudo aprofundar alargar mas saiu daqui muita informação para essa para essa cátedra agora eu vou dizer aqui porque eu falo muito tinha pensado não ia falar aproveite rapidinho mesmo rapidinho aproveitem está ali sentar com Jacinto Veloso e perguntar bem todas aquelas coisas que ele começou a dizer nos ontem ouviram não é ele vai dizer colegas dele com quem estive como foram etc vocês como são historiadores até vão escrever os nomes das pessoas no dia em que foi exatamente para que daqui a 50 100 anos nunca ninguém venha questionar nós agora estamos apenas há 40 anos depois da independência e é moçambicanos que questionam que até não acreditam se calhar que nós fizemos luta armada de libertação nacional em 40 anos então é bom documentar documentar com essas pessoas que são as fazedoras daquele período da história e são muitos camaradas que estão aí mas muito naturalmente a idade não perdoa não é então é preciso um plano muito 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 bem elaborado de fazer esses registros históricos e depois alguns de nós vamos ajudar a dizer onde é que vocês podem ir buscar mais material com quem podem conectar com quem é que pode ter como na linguagem de hoje os links não é assim agora quero terminar mesmo dizendo bem um povo que não tem história um povo que não sabe valorizar a sua própria história não tem futuro não tem e não se vai poder afirmar nós temos história nós temos as nossas próprias tradições temos nossas maneiras de fazer as coisas estamos aqui estamos aqui porque temos esse processo histórico construído e vocês tiveram a grande a grande sabedoria de dar a cara vocês que organizaram dar a cara assumir sem vergonha eu aqui estou mesmo muito feliz muito mesmo muito 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 feliz porque eu já sei que esses processos já são no lugar certo esses processos já não tem como serem apagados como se tentou um agora dentro da academia ninguém apaga ninguém apaga pergunta onde é que estão alguns dos arquivos já fariam agora vocês decidiram nós aqui vamos pagar isto aqui nós vamos proteger vamos desenvolver alguém dizia acho que foi o Filimone Filimone disse-se que Samara é um medium não é? Dizeste que ele é um medium ele está aqui está aqui não é? Vocês viram quando ele apareceu ali nas nas fontes viram aquele aquele riso grande aberto assim de de ele está muito eu posso vos garantir ele está muito feliz muito muito feliz e então acima de tudo sim senhor eu agradeço que vocês tenham feito Samara muito feliz vocês viram a cara de Inherere quando eles estão juntos a maneira como eles olhavam nos olhos e apertavam as mãos uns aos outros todos aqueles estão muito felizes e eles vão vos abençoar muito obrigada e aí Obrigado.